O Brasil O Brasil Para Judas Batista O Brasil Para Jesus Suzie O Bacche Esqueci Maranных Olá, chávez. Falta muito pouco para sangrar, talvez menos de 5 centímetros. Falta muito pouco para sangrar, talvez menos de 5 centímetros. Um monte de gente, chegam. Estamos aqui na nossa barragem, que esperamos vim, que está prestes a sangrar. Vamos lá. Show de bola. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.